Cerca de 150 agências do INSS devem retomar o atendimento de perícia médica a partir de hoje em todo o país. De acordo com o INSS, depois das inspeções, esses locais se mostraram aptos para o retorno ao trabalho, com segurança para a população e para os servidores. Em Brasília, o trabalho de verificação foi nessa agência de perícia médica do INSS. Nos 24 consultórios, nenhuma irregularidade foi encontrada. As inspeções estão ocorrendo em todos os estados para que o serviço seja retomado o mais rápido possível. Demonstrado a aptidão da agência, automaticamente tem que voltar e já é isso que eu venho de relação a todos. Feito a inspeção, amanhã tem que voltar. Nas vistorias estão sendo avaliadas questões de segurança relacionadas à transmissão do novo coronavírus, como, por exemplo, o tamanho dos consultórios capaz de permitir o distanciamento mínimo entre o perito e o assegurado e também a disponibilização de materiais de higiene e limpeza, como luvas, máscaras e álcool. Estabelecemos, sem nenhum medo de errar, um dos mais seguros protocolos do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, vocês estão vendo. Nós tivemos muito cuidado, muita responsabilidade com o cidadão que vem ao INSS e com o nosso servidor. A maioria dos serviços prestados pelo órgão já é digitalizado. Apenas entregas de documentos ou perícias é que exigem a presença do segurado. Sair satisfeito e, com certeza, ganhar o benefício de ficar recebendo e ficar feliz, porque está complicado com essa pandemia. Desde segunda-feira, as agências do INSS retomaram gradualmente o atendimento presencial em todo o país. Os horários precisam ser agendados com antecedência pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O expediente é de segunda a sexta-feira, mas com horário reduzido, das sete da manhã à uma da tarde.